Fala galera, Max na área, beleza? Começando aqui mais um vídeo de tropa, hoje não é um vídeo de leste, tá bom? Trazendo pra vocês mais uma vez aqui galera, mais um vídeo sobre o The Heaven Star, né tropa? Um jogo que eu já tinha trazido pra vocês aí, antes da atualização, né tropa? Assim que lançou o jogo, trouxe pra vocês um vídeo aí do lançamento do jogo. Porém galera, ele teve uma atualização, tá? Lembrando que ainda não é o final do jogo, né tropa? Não é o lançamento final do jogo, tá bom? Ainda não apresenta os momentos finais do jogo, né tropa? A entrega final. Quando você baixa o jogo mesmo galera, aparece uma mensagem ali na frente da sua tela, que ainda não é a entrega final do jogo, tá tropa? Porque o jogo ainda tá em desenvolvimento, beleza? Então tem sim alguns bugs ainda, muitas coisas ainda pra corrigir. Como vocês viram aqui? O que que é isso? Oxi, sai fora! Sai platina! Meu Deus do céu, socorro! Corre bem, acelera, acelera, acelera bem. Caraca tropa, estou quase morrendo, estou metade da vida, ó. Será que ele consegue me matar aqui? Ah, filha da mãe, ele conseguiu virar. Vou nascer em um local aleatório, ó. Perdi meu remédio. A bandagem, tinha bandagem também, ó. A bandagem parece um tronco. É, bom galera, vou mostrar pra vocês aqui, né, a mochila, como vocês podem ver. É, o local de craftar, né, o local de construir. Lembrando que tem várias e várias coisas pra você construir, tropa, ó. Aqui são paredes, porta, aqui são recursos, é cama, fogueira, esse tipo de coisa, galera. É, pra você colocar dentro da base, tá? É decoração, né, é eletricidade, são luzes, esse tipo de coisa. E a defesa, né, tropa, são espinhos de madeira, barrigada com espinhos, esse tipo de coisa. Galera, esse aqui é a cópia do Leste, esse jogo, tá, tropa? Aqui na configuração, vocês podem ver, ó, tem um, dois, três, quatro, cinco modos de grafito, tá? Então o meu aqui eu sempre deixo em HD, não deixo mais pra não esquentar o celular e nem deixo mesmo pra ficar ruim, né? Controle, a língua, já tem a língua portuguesa, tropa. Jogo muito insano, tá, galera? Tem jogo, é, tem raid também, tá, galera? Tem como você jogar com amigos, jogar com equipe, é, criar uma legião, um clã, né, tropa, assim como no Leste, tá bom? O mapa aqui, ó, conforme você vai andando, é... Ai, dá pra mexer com o carro? Antes não dava, não. Será que tem como eu andar com o carro, galera? Vamos ver aqui se eu acho um carro que dá pra entrar dentro. Caixa? Não, acho que tem como você pegar as coisas, né? Mas acho que tem como você andar dentro, sim, tropa. Eu vi um vídeo do cara andando com um carro desse daqui. Será que você tem como colocar... Tem que colocar as peças nele igual, tipo, no Rusty, tem que arrumar o carro pra poder andar? Ó, ali tem uns boosts, ó, os boosts aqui já arrumaram, galera. Os boosts aí ficavam meio parados, né, tropa, antes da atualização, né? Assim que lançou o jogo. Ó, posto de combustível, tem como você roubar combustível também, ó. Ali em cima tem a barrinha de vida, tem a barrinha de proteção, é, de comida, né, de fome e de água, né, galera? Que é, no caso, a sede, né? Isso aqui é lixo. Ó, dá pra você interagir com o lixo também, galera, olha isso. Procurar as coisas no lixo, Platin! Já virou lixerói, Platinavs! Ó, o Alfa tá procurando as coisas no lixo aqui, ó. Socorro! Então, galera, e os gráficos desse jogo aqui, tropa, meu Deus do céu. Esse aqui é mil vezes melhor que o Lash, mil vezes melhor que o Rusty. É mil... é mil... é mil... não, é mil vezes melhor que o Oxido Survival, né, tropa? Uma barrinha de chocolate, ó, tem como você comer as coisas, roubar as coisas, tudo, tropa. Só que ele ainda tem que passar algumas atualizações, galera, eu vejo que ele tem um tipo de lag ainda. É, ainda tem que arrumar algumas coisinhas ainda, tropa, mas o jogo tá insano, tropa. Esse aqui também, galera, tem como você construir C4, TNT, coquetel de... coquetel não, molotov, né, coquetel molotov. Aqui a bancada avançada, tropa, ó, do mesmo jeitinho do Lash, ó. Mesa de esquema, né. Aí dá pra você construir, ó, as coisas que dá pra você construir, tropa. Nossa, é muita coisa, galera. Ó lá, a TNT, ó. É, a TNT dá pra você construir. Mira 2X, o que é isso aqui? Ó, o arco, ó, tem dois arcos de flecha aqui, galera, ó. Tem aqui sem as roupas, né. Provavelmente isso aqui é roupa de estilo, ó. Caraca, que insano, tropa, muito legal isso aqui, hein. Não tinha essas coisas na atualização não, tropa, antes de atualizar. Aqui são as coisas de comida, né, instalação. É que você construir a bancada, mesa de esquema. Até vara de pescar, Platinho! Tá com saudade de pescar, Platinho? Não quer pescar hoje? E ó o gráfico desse jogo, galera. Ó, e esse monstro aqui? É o monstro G do Lash, será? Ele tá travado, não corre atrás de mim, não? Ou eu só que se eu chegar muito perto? Ah, sim. Caraca, olha isso, tropa, o bicho é gordo, hein. Olha, chega e treme a terra. Meu Deus do céu. Ave Maria, corre, acelera, acelera, acelera. Que isso, tropa, ele é igual aqueles gordão lá. Oxi! Ó o louco! Caraca, galera, olha isso. Ele pegou uma pedra e jogou em mim. E tchau, obrigado. Era uma vez, Platinho. Bom, galera, já nasci aqui em outro local aleatório, né. Não tenho cama ainda, não construí uma cama. Aqui temos uns peixes em balde, será que tá... Ai, meu Deus do céu. O vírus infectou um baiano. Platinho! Meu, nem pra correr atrás do alfa, ele não levanta, ó. Caraca, tropa, já viram... Ó, vocês já viram um zumbi baiano? Olha aí, ó. Tá aí. Brincadeiras à parte de tropa, ok? Quem for baiano, ele não vai se ofender, né? É brincadeira, velho. Platinho! Vai se ofender com a brincadeira, Platinho. Nossa senhora, os boosts vêm atrás mesmo, ó. Ó o arco aqui, ó. Boa! Só não tem as flechas, não adiantou nada. Também já tô quase morrendo aqui, ó. Aí, eles vêm atrás mesmo, galera. Da outra vez, eles não vinham atrás assim, ó. Eles ficavam meio parados, bugados. Caraca, galera. Não tem munição do arco, não adianta nada. Não tem flecha. O que que é esse aqui? A cafeteria. Nossa, eles estão aqui me dando a mãozada aqui, ó. E esse não recupera a vida igual no oxido lá, né, tropa? Você corre, você fica escondido até recuperar a vida, né? Ó, dá pra você interagir com tudo, galera. Cafeteria, dá com tudo, ó. Dá pra você conseguir interagir com tudo. A Coca-Cola? Ah, não. Platinho, aí é demais. Não tem café, vão tomar Coca mesmo, né, tropa? Vamos ver o que que é isso aqui. Ó, uma casinha. Dá pra você invadir a casa dos outros. Vixi, tá cheio de busto pra tudo quanto é lado. Ó, a camiseta. Boa. Ó, meu Deus. Acelera, acelera, bem. Vou acabar morrendo aqui, galera. Meu Deus do céu, o que que é isso? Martelo? Ah, ave maria, agora eu tô armado, bem. Ah, vou morrer, tropa. Não vai dar, não. Nossa senhora, mais uma mãozada que levar ao morro. Aqui, galera. A coisa igualzinha do rush, tropa. E olha os gráficos desse jogo, galera. Esse aqui é uma base de player. Aqui, tropa. Isso aqui é aquele negócio de pegar água. Aqui tem no leste, ó. Só que no rush, tem também no rush de PC, né, tropa? Tem também. E ele é exatamente igual a esse daí, tropa. Exatamente igual. Idêntico, idêntico. Não muda nada. Esse aqui é a base de um player, ó. Parece a base abandonada. Aparentemente tá de pedra, né? Aqui, ó. Esses negócios de... Essas barrigadas de espinha aí, tropa. Esse aí você toma... Você toma dano, viu? Olha esse negócio aqui também. Se você pisar aqui em cima, você toma dano. É tipo uma armadilha, galera. O cara coloca na porta da base e você não consegue entrar. Ó aqui a forja. Ó, pelo menos a forja é bem mais bonita, hein? O que é isso? Fogueira. Ó, tá esquentando água. Esquentando comida aqui, ó. Nossa, dá pra você fabricar muitas coisas. Ó a forja. Que legal, galera. Caraca, a forja é muito bonita, tropa. Eu amei essa forja aqui. O que é isso? Um rastrador de tiro? Ó, louco, tropa. Olha isso. Um rastrador de tiro, mano. Ave Maria. Platina, respeito ao alfa, bem. Olha, tem um laser ali. Ela ia dar aquela... Igual a 762 do leste. Porque ela tem um laser ali, que ela que atira sozinha, né? Aquela que segue o personagem, né, tropa? O inimigo, né? Ela segue o inimigo e vai atirando até... O material... Ah, tem como você arrumar ela. Ela tá quebrada. Dá pra você reparar, interagir com ela. No caso, você usar ela. E recuperar, né? Ó, aqui a bancada avançada. É o multiplayer que fez uma base. A base entrou em decay, né? Não colocou o gabinete, não colocou as coisas no... Material no... No gabinete. Aí entrou em decay, né? E aqui, galera, tem vários jeitos de você raidar uma base. Tem como você ponhar fogo na base. Tem como você raidar no bastão. É... No martelo, na marreta. Tem como você raidar na TNT. Ó, fiz uma tocha aqui, igual no... No Oxide lá, do Leste. Do Rust, né? Lembrando que aqui tem uma lanterna também, viu, tropa? Então tem uma lanterninha também pra você usar. É muito legal. E aí fica de noite, galera. E você consegue enxergar de noite, né? Não é igual no Leste. Fica de noite sem enxergar nada. Tem que esperar amanhecer o dia, né? Pra quem tem um celular igual ao meu, ó. Isso é um negócio que é esquisito, tropa. Olha isso. É como todo o começo, todo o lançamento de jogo, né, tropa? Dá pra você construir em qualquer lugar, né? Aqui os caras conseguem construir dentro de um local restrito do jogo, né? O que é isso aqui? Olha ali, o cachorro mutante, igual o do Leste, ó. É o cachorro mutante, galera. Até o barulho dele é igual, ó. Nossa, eu tô com um trisco de vida aqui, né? Um pouquinho de... Uma mãozadinha que eu levar aqui. Ó, um Scar. Caraca, tropa, olha isso. Igualzinho a Scar do Free Fire lá, ó. Ó o bucho. Vixi, aquele soltou um peido, pelo jeito que... Olha, tá fedendo, bicho. Chega, tá verde. Vai tomar um banho, imagina. Tome. Não vem perto de mim, não. Vai tomar um banho. Sai daqui, você tá fedendo. Platina, espetó. Bom, galera, e aqui são algum tipo de coisa... É como se fosse os talentos, né, tropa? Lá, pra você upar. Assim como no Leste, né, tropa? Aqui você upa os talentos também, né? Talento de defesa, talento de ataque, talento de ficar debaixo da água, talento de respiração. Enfim, tem talento de tudo aqui, tropa. Aqui tem alguns mísseis. Caraca, será que dá pra interagir com isso aqui? Imagina, tropa, se tiver um míssel, alguma coisa aqui, você jogar na base do Platinowski. Aqueles platinhos ficam fazendo aqui as cidades, né? Um monte de arelo de base, tudo junto. Você lança um míssel desse aqui, ó. Só um no meio da cidade. Ó, uma pá aqui, ó. Uma pá russa. Dá pra você bater nas coisas com ela também, ó. É uma pá russa, tropa. Isso aqui era usado na guerra, né? Pra quem não sabe. Ah, mas será que tem mais coisa por aqui? Vamos procurar, né? Vai que nós achamos alguma coisa. Ali, ó. Cachorro mutando, tropa, que eu falei, ó. E se ele dá uma mãozada ali, um já era. Aqui aparentemente não tem mais nada, galera. Não sei o que passou alguém aqui, né? Apesar que tem pouca gente no servidor. Quando eu entrei, tinha sete pessoas só. Olha, os guardinhas tudo com roupa de... Ah, ó. O Butch me matou aqui, tropa. Bom, galera. Então é isso. Amanhã continua. Tamo junto a nós. Valeu e tchau. Obrigado. Fui.